Essa é uma canção que veio da eternidade para a Eixla Eu gravei, ela regravou e acabou que é uma canção de todos nós Exatamente, foi um presente de Deus que passou por mim, mas era pra ela e depois ela me emprestou Olha que legal, a gente tem que compartilhar tudo que Deus dá Tudo é nosso gente, vamos falar com Ele, com o Espírito Santo, nosso melhor amigo Vamos? Esse é o momento em que você pode abrir o coração Você pode conversar com Ele, você pode contar os seus segredos pra Ele E por favor, seja cheio do Espírito Santo Senta por favor gente, só um minutinho, vamos sentar Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como Deus Espírito Santo Vem Vem Receber por mim Mas as coisas que eu quero dar o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Peça a Ele Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou pedindo Meu coração Está ferido Mais o meu clamor Mais o meu clamor Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Estou sentindo Estou pedindo Estou pedindo Mais o meu clamando Mais o meu clamor Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Diga comigo Espírito Santo Eu te quero Espírito Santo Eu te respeito Espírito Santo Eu te amo Faz o que quiser Comigo Essa noite Enche-me Transforma-me Porque eu sou o teu Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Meu coração está ferido Mas o meu calor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Meu coração está ferido Mais o meu calor Mais o teu clamor Mais o teu clamor Mulher, homem, jovem Mais o teu clamor Mais o teu clamor Eu sei Já subi Amor 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 Que?